Bom, de volta o Shop Tour veio aqui na TV Paulista, certo? A gente tá com o Carlos ainda. E o Carlos tava falando pra mim do esquema que eles fazem de troca de usados com aparelhos novos. Enquanto o Calhão vai mostrando pra vocês a loja fantástica que eles têm de aparelhos usados e aparelhos novos, o Carlos vai contando pra gente. Vai, Carlos! Bom, nós temos novos equipamentos, novos usados, equipamentos novos do melhor preço de São Paulo, vale a pena pesquisar pra comprar ou pra trocar. Equipamentos usados, a gente tá com uma super promoção por tempo limitado. Três pagamentos sem juros. Três pagamentos sem juros? Uma entrada, trinta dias e sessenta dias. E os usados aqui são assim, com garantia? Revisados, com garantia total, nota fiscal. Tá certo, tá vendo? E promoção pra amanhã, domingo só, exclusivamente pra amanhã. Certo. Pra você que tá meio duro, dois pagamentos sem entrada e sem juros. Você vai me comprar equipamento usado, vai me dar entrada só pra trinta dias e outro pagamento pra sessenta dias. Não, não, vamos frisar bem isso porque é uma barbada demais, certo? Só pra amanhã. Só pra amanhã. Você passa aqui na TV Paulista e leva equipamentos usados, revisados, com garantia. Você dá o seu primeiro cheque pra daqui trinta dias e o seu segundo cheque pra daqui sessenta dias. É brincadeira. Não, é isso mesmo. É, não é? Parece brincadeira. Por exemplo, a gente, bom, isso é nos usados, né? Isso é nos usados. Eles encontram televisão, videocassete, filmadoras. Tem vários modelos. Certo. Televisão e tal. E, agora, voltando pro equipamento novo, a gente tem essa Twist Can, não é? Também da Phil. Da Phil Kittachi. Um super preço, ela é uma VHSC com adaptador, mais amalete, todos os acessórios, um super preço. VHSC é o mesmo sistema. VHSC é por causa da fitinha ser pequenininha, mas tem o adaptador, certo? Você coloca a sua fitinha aqui dentro, certo? Fecha e coloca direto no videocassete e você assiste. Quer dizer, não tem problema nenhum. E é muito mais prática pra você filmar os eventos, certo? Corrida domingo que vem, gente. Corrida domingo que vem, aniversário da filha, casamento, batizado, o que você quiser. É super prática essa câmera aqui da Phil Kittachi, né? Garantia de um ano da própria Phil. Garantia de um ano, certo? Bom, equipamentos usados, equipamentos novos aqui na TV Paulista. O que mais a gente tem pra mostrar de bom aqui de câmera? Deixa eu deixar essa fitinha aqui, vamos lá. Essa câmera da Sanyo tem o... Ah, tem esse lançamento. A gente já falou na primeira gravação, vamos repetir. Lançamento da Sanyo. Aqui no Brasil, essa câmera Hi-8, certo? Sistema Hi-8, ótima definição. Quanto que tá essa câmera? Essa aqui tá um super preço, só R$ 25,590. R$ 25,590 essa câmera da Sanyo. Lançamento nacional. Deixa eu até pegar ela lá, vamos ver como é que funciona. Super legalzinha. Olha, super legal pra você filmar os eventos. Tcham, 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 tcham. Gostou, né? R$ 25,590. E facilitando o pagamento sempre. Tem até, ó, controle remoto pra reprodução, certo? E tem o Transcorder. Você pode assistir o que essa câmera passa direto da fita, você liga no Transcorder e vai direto pra sua televisão, você já tá assistindo o que a câmera filmou. É isso ou não é? É isso ou não é? Bom, quem já falou de filmadoras, já falou de televisão, já falou de usado, certo? Eu quero dizer o seguinte, queremos comprar mercadorias usadas. Você tem equipamento que não tá utilizando, liga pra gente, a gente super avalia esse equipamento, vai retirar na sua casa, paguem dinheiro. Se você quiser trocar, você traz aqui menor preço de obra. Ficou muito fácil. A TV Paulista promoção é até segunda-feira, das 9 da manhã até as 7 da noite. No domingo eles abrem das 10 da manhã às 4 da tarde. E no sábado? Das 9 da manhã às 4 da tarde. Facilita pagamento, Rua Silva Bueno, 1543, Limpiranga e Avenida Adolfo Pinheiro, 369, em Santo Amaro. Plantão, pra qualquer informação, 9157044, TV Paulista.